E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo mais uma dica de aplicativos que estão pagando para você cumprir tarefas E hoje o que eu mais tenho falado aqui é o Modata, que tem sido um dos melhores no momento, 2024 E também 2023 foi muito bom, analisado e indicado Aqui no Modata, deixei na descrição o link para você acessar já o aplicativo Você pode ganhar dinheiro fazendo o seguinte Primeiro você pode indicar pessoas e você consegue ganhar com isso Você ganha uma pontuação somente indicando Por exemplo, você vê aqui no meu saldo, tem 25 reais ali, são indicações que eu consegui Aí o que acontece? Você tem aqui o histórico dos resgates que você já fez E para ganhar dinheiro, além de indicar, você vem aqui, por exemplo, 31 reais nessa 50 Nessa outra é 1,75 Então veja, tem muitas missões que ele passa aqui para você fazer Cada uma, 88 centavos E aí vai variando, você vai fazendo, fazendo E vai juntando o saldo Deixa eu dar o like e se inscreve se for útil para você Deixei na descrição o link, até a próxima E aí Obrigado.